Os seus exames, eles estão ótimos, Madeleine. Eu diria até que excelentes. Então, eu não tô entendendo. O que que tá acontecendo, doutor? A sua mãe... Ela tá grávida. Era essa a notícia que eu tinha pra lhe dar. Grávida? Eu? Ai, mas essa notícia... Essa notícia é incrível. Isso é maravilhoso. Eu? Grávida? Mas é uma gravidez de risco. A minha preocupação, ela vem justamente desse fato. Calma, mãe. Eu sei que a ficha não deve ter caído ainda, mas você não queria ter um filho do Aragão? Isso é muito bom, mãe! Peraí, doutor. O Gangãozinho Júnior... O Gangão Júnior... Você quer dizer que eu vou ser mãe de novo? É exatamente isso. A senhora vai ser mãe mais uma vez. Deus parabéns. Ai, meu Deus! Agora, devido ao seu histórico e a sua idade, eu diria que... Vou parar, hein? Eu, hein? Que médico é esse? Que histórico é esse? Que idade é essa? Meu amor, sou linda, jovem, velhíssima. Não tenho histórico nenhum. Tô grávida! O Gangãozinho Júnior... O verdadeiro herdeiro de supermercado. Mãe, não acredito. Mãe, tô muito feliz. Sou rica! Adoro! Já até o dia, amado,исar! Tchau! Mãe, tá? Mãe, tchau! Mãe, tchau! Mãe, tchau! E aí Bolsonaro ups